Nefis, papai essa senhora que o senhor falou? Nursa, senhora? Não me chame assim de novo. Kenan, como queira minha senhora? Tenha o bom dia. Nursa, tenha um bom dia também, homem rude. A segunda temporada começou dando espaço para Nursa. Agora parece que a irmã de Oron passará a ter um papel mais importante na série. Além, Kenan já está começando a ter interesse na moça. O que você acha do casal? Se gostam, deixe corações nos comentários. Seria muito bom ver os dois juntos. Assim, poderíamos ver Oron e Ira e Kenan e Nursa saírem juntos. Assim como as histórias se juntarem. Diferente do que acontecia com Maren que pouco falava com Ira. Assim poderia ver Kenan contracenar com Ira mais vezes. Kenan ajudando a dar conselhos a ir em momentos difíceis como uma bela amizade. Além disso, não entendo por que ainda botam aquele velho Rashid na série. No entanto, ainda acho desnecessário manter o velho Rashid na série, já que Maren faleceu. E não faz sentido ele continuar, mesmo ainda tendo Nefis como filha de Kenan. Mas o que você acha? Foi bom Rashid ter continuado em Ezara ou ele deveria ter o mesmo fim de Eda? Deixe sua opinião nos comentários. Veja mais vídeos da série aqui no canal. Inscreva-se e ative as notificações. Inscreva-se e ative as notificações. Inscreva-se no canal. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto